Baile da mendumeira Baile da mendumeira No bailo, no bailo da mendumeira Esse é o meu procedimento No bailo da mendumeira Esse é o meu procedimento Olhei, gostei, bota tudo que eu tô querendo Olhei, gostei, bota tudo que eu tô querendo E o que pro teu pau é esse? Na buceta aguento mesmo, no cozinha aguento mesmo, na boquinha aguento mesmo Então vai, deliza a xereca na pica, então vai, deliza que tu é nossa putinha Vai, vai, deliza a bucetinha na pica, na pista tu é santa que tu é nossa putinha Então vai, deliza a xereca na pica, então vai, deliza que tu é nossa putinha Vai, vai, deliza a bucetinha na pica, na pista tu é santa que tu é nossa putinha Joga, 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 joga pra frente Joga, 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 joga o burrão pra trás Joga, 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 joga pra frente Joga, 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 joga o burrão pra trás No baile da medoeira No baile da medoeira, esse é o meu procedimento No baile da medoeira, esse é o meu procedimento Olhei, gostei, bota tudo eu tô querendo Olhei, gostei, bota tudo eu tô querendo E o que pro teu pau é esse? Na buceta aguento mesmo, no cozinha aguento mesmo Na boquinha aguento mesmo, haha Meu pau é esse? Na buceta aguento mesmo, no cozinha aguento mesmo Na boquinha aguento mesmo Então vai, deliza a xereca na pica Então vai, deliza que tu é nossa putinha Vai, vai, deliza a bucetinha na pica Na pista tu é santa que tu é nossa putinha Então vai, deliza a xereca na pica Então vai, deliza que tu é nossa putinha Vai, vai, deliza a bucetinha na pica Na pista tu é santa que tu é nossa putinha Joga, soga, 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 soga pra frente Jogo, 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 jogo o burrão pra trás